Fala pra gente, Afonso. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge, Carlito, a todo mundo que tá aqui com a gente. No ponto final, você que tá ligado com a gente na Mirante News 104,1. É, rapaz, vamos por partes, né? Vamos, como diria a Jack. Vamos primeiro com a bola voando, hoje com transmissão mirante. Sem moleza, né? Pelo amor de Deus. Não, não pode, tem que apertar o botão da urgência, né? E ligar pra um jogo que pode ser histórico, pro basquetebol feminino, né? Porque o Sampaio Corrêa pode ser o primeiro time a alcançar seis finais na história da LBF. Neste momento está igualado com a Americana e o Sampaio pode ser isoladamente o time que mais chegou a uma final de campeonato de basquete feminino. LBF, o Sampaio Corrêa tem cinco finais, três títulos, pode buscar esse tetracampeonato. Só pra gente rememorar, você que tá ligado aqui sempre na Mirante News sabe muito bem, o Sampaio venceu o primeiro confronto e perdeu o segundo. Ou seja, os visitantes ganharam, o Sampaio venceu em São Paulo e perdeu em São Luís. E por conta da melhor campanha, o Sampaio vai fazer o terceiro confronto hoje à noite às sete no Ginásio Costa Rodrigues. O time do Sampaio Corrêa vai fazer este duelo dentro dos seus mandos diante de sua torcida. E aí o Sampaio tá com aquela força máxima, né Jorge? O que precisa é essa força máxima funcionar nesse jogo diante de Campinas. Sinceramente eu acho assim, com todo respeito ao time de Campinas, ao histórico do time de Campinas, se o Sampaio quiser jogar, é favorito por estar em casa e ter mais time. Não tenha dúvida, Jorge. Eu digo isso, já disse aqui várias vezes, é contra qualquer equipe. Agora, não dá pra você ser campeão sem botar ali no volume máximo. Porque se fica jogando de ladinho e se deixar... Porque assim, Campinas, por mais que tenha realmente o time aquém em relação ao Sampaio, mas tem um time com jogadores experientes, tecnicamente, jogadores decisivos como Casanova, a Dindê tá fazendo um bom campeonato, a Senegalesa. Muito bom, foi decisivo, né? Foi a maior apontadora, né? Não, a maior apontadora foi a Casanova, a cubana, né? Mas, e foi a cestinha dos dois com o Fransson, pra você ter uma noção, né? O Sampaio Corrêa teve, na primeira partida, MVP, a Isa, porque teve bons números, principalmente no rebote e na sexta de dois pontos, mas é preciso que se jogue, né? E eu acho que vai jogar, eu acho que foi um beliscão importante pra que o Sampaio Corrêa tenha esse entendimento, de uma vez por todas, que tem que jogar basquete pra realmente conquistar esse título. Pelo que eu vi de discurso do técnico Bruno Guidorizzi, das jogadoras do Sampaio Corrêa, eles estão conscientes desse entendimento de que hoje é esse confronto. E o Sampaio teve essa vantagem, por conta de ter sido a primeira colocada dentro do campeonato nacional, de justamente fazer essas duas partidas em seus domínios, né? O Sampaio tem essa possibilidade e vai usar, né, Jorge? É claro que todo mundo queria passar no jogo dois, né? Mas, é isso, o Sampaio vai usar. E só pra lembrar o Sampaio com força máxima e Campinas ainda sem Babi. Babi tá fora da LBF, tá com problema no ombro, pelo menos quatro semanas aí fora. Babi que a gente falava ontem aqui, né, Jorge? É a maior vencedora da história da LBF, cinco títulos da competição e tá fora dessa semifinal. Lembrando que o Sampaio chegando seria uma sexta final histórica e Campinas chegando, Campinas chegaria pela primeira vez em uma final... Sem o Sampaio. Sem o Sampaio. Mas a gente não quer que isso aconteça. Não, nem vai. São três finais que esses times já fizeram, a última semifinal também, então existe um tamanho de uma rivalidade muito grande entre essas duas equipes. Esse jogo, às sete da noite, no Costa Rodrigues, com transmissão aqui da Rádio Mirante News, cento e quatro vírgula um, Laércio Costa e Marcelo Rodrigues. Paralelamente, a gente vai ter o jogo do Motoclube, né, contra o Cametá, o moto com a possibilidade de ser até vice-líder. A gente vai começar com o basquete, o jogo do moto é só oito da noite, então dá pra gente fazer uma... É lá e cá pra você não precisar mudar. Essa é a nova, viu, Jorge? Então, às oito da noite, lá no Estádio Castelão, moto e Cametá. Qual é a dimensão? A gente tem explicado aqui, o moto vencendo, ele volta pro G4, independentemente de qualquer resultado. Essa aqui é a décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá acabando. Tá acabando, depois deste confronto, só restarão três partidas pra casa time. O moto vencendo... E uma delas é um confronto entre ambos, né? Que acontece, por exemplo, já no domingo, o clássico Maremoto. Então, o moto vencendo tá no G4. E se vencer e Autos e Tocantinópolis empatarem, a gente vai ter o moto como vice-líder, e aí a gente vai ter domingo o duelo de líderes da competição. Valendo a liderança. Valendo a liderança, mas com dois times maranhenses aí no topo deste grupo, que tem os nossos representantes Mac e Moto. Pro confronto, o Motoclube chega pra essa partida com o provável formação seguinte, Jorge. Deja aí, Guilherme Rocha, Matheus Carioca, Iago ou Vitão e o Adriel. No meio-campo, Raílson, Matheus Claudino e Giovanni ou Jorge. Acho que vai o Giovanni mesmo. Jorge tá voltando, né? De contusão. Isso, o Jorge ainda não... E que ainda não fez hoje, é o nome de craque, né? Não fez não. Com esse nome ele devia estar jogando sempre, né? Ah, tá, agora que eu tô entendendo. Capitou a vossa mensagem, sabe? Pelo amor de Deus, eu tive que dormir com essa, né? Rian, Giovanni e Tinga... Não, mas ele fez um bom campeonato, né? Falando sério, né? No ano passado, foi muito bem, né? No ano passado, esteve no time ideal, no principal time, nas escolhas. O Jorge foi o meia do Maranhão Atlético Clube. Ele foi o meia do Campeonato Maranhense de 2023, com título, inclusive, né, Jorge? É pra isso que se diga. Lembrando que o Romulo Ferreira segue em tratamento, então é o grande desfalto do moto pra essa partida. O time do técnico Rodrigo Reis, o Cametá, Pedro Henrique, Magno, Léo Rosa, Pedrão, Marcos e Maranhão. Pedrinho, a Pan também pode encaixar aqui na lateral esquerda. Alisson, Jorge Pedra, que não é aquele, viu, Jorge? Douglas Lima e Anderson Firmino. Debu, que é aquele lá, escordino. PH e Papel, esse é o provável time. Ou até o Leandro Cearense, eles colocam essa possibilidade. O Goiano, Arthur de Moraes Fernandes, apita este confronto. Lembrando que, no caso do moto, já vai jogar hoje e o Mac tá trabalhando com força máxima pra jogar no domingo contra o moto, né? É isso. Então, são situações distintas. O Sampaio Corrêa, na Série C, a grande notícia é que conseguiu transferir o jogo pro Estado do Castelão, né? Dois jogos no Castelão, né? Tem que subir o time do grupo que tinha a França, né? Era o grupo da morte e tal. Vai ser duro, mas acho que passa a Holanda. Passa a Holanda. Bateu, manhã eu cobro o seu Thiago, vamos aqui pra Copa América. E aí, Copa América nós temos já amanhã, dez da noite, transmissão na TV Mirante, Argentina e Equador. Argentina e Equador, passa a Argentina, tranquilo. Ah, não, tranquilo eu acho que não, mas a Argentina. Vai de mês. O Equador tá crescendo muito, o Equador tá crescendo. Sexta-feira, dez da noite, Venezuela e o surpreendente Canadá. É, mas vai ficar por aí o Canadá, a Venezuela passa. E a Venezuela também que não deixa de ser surpreendente, né? Mamão com açúcar, Colômbia e Panamá, né? Colômbia e Panamá. Só um absurdo pra Colômbia ficar eliminado. E aí, o jogo em tese, o mais difícil dessa fase, sábado, dez da noite, Uruguai e Brasil. Eu sei que o torcedor tá machucado, mas o Brasil ainda é mais time, jogando bola, com certeza passa do Uruguai. Pronto, manhã eu cobro o seu Thiago e a gente bate. Fechou, seu Afonso? Vou gabaritar, com certeza. Valeu, Afonso Diniz. Trazendo todas as informações aqui e principalmente do Sampaio Basquete e do Motoclube, dois jogos que você acompanha aqui na sua Mirante News FM 104,1.